Olá! Seja bem-vindo a mais um encontro, um feliz encontro aqui do Chá e Terapia. Você já se sentiu ou está se sentindo sozinho nesse momento? Ou já teve momentos nos quais escolheu ficar sozinho, passar o momento a sós? Já ouviu falar sobre solitude? Será que é a mesma coisa que solidão? Continua aqui comigo para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Querer estar sozinho é muito diferente do que se sentir sozinho. A solitude é um estado de isolamento voluntário e é positivo. É um momento de reencontro. Já a solidão é uma condição que está associada à dor, à tristeza. Gera um sentimento de vazio e inclui o desejo de ter a companhia de pessoas, mas não ter. Solidão e solitude. Diferença. A Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional explica que é no momento de solitude, do querer estar sozinho, que podemos desenvolver o autoconhecimento. Por isso, reservar um tempinho para si mesmo ajuda no desenvolvimento do autoconhecimento e da inteligência emocional. Então, todos os dias, procure marcar um encontro com você mesmo, um encontro de reflexão também conectado, claro, a Deus. E também, respeite o outro nos momentos que ele estiver de solitude. Talvez a outra pessoa, ela quer ficar sozinha durante um momento porque ela está procurando a solitude. Mas ao contrário de quem busca refúgio na própria companhia, para recarregar as energias, para se reencontrar, se sentir sozinho o tempo todo também não é nada benéfico. A epidemia oculta é como o Reino Unido se referiu à solidão ainda antes da pandemia. A partir de um estudo que foi feito que mostrou que mais de 9 milhões de pessoas no Reino Unido diziam viver permanentemente ou frequentemente sozinhas. Isso de uma população de 65,6 milhões de pessoas. A solidão é a desconexão social, a ausência de pertencimento com o mundo, com os outros. Pessoas solitárias não conseguem se sentir identificadas com o meio e parecem sempre estar fora do lugar ao que pertencem. Nós somos seres sociais, nós nos mantemos pela conexão social com as pessoas. Então a tristeza e a solidão não são bons aliados para a nossa saúde mental. E isso pode dar lugar, e é muito comum, que pessoas que se sintam sozinhas, que tenham essa condição como um gatilho para outras situações como crise, síndrome de pânico, ansiedade, estresse, depressão. E nós sabemos como, no nosso século, a ansiedade, o estresse e a depressão têm dominado. Pesquisadores americanos avaliaram dados sobre o estilo de vida e saúde de mais de 3 milhões de pessoas, todas com menos de 65 anos. E descobriram que viver isolado do mundo, sem contato com pessoas, se sentir sozinha, sozinho aumenta em até 32% o risco de morrer prematuramente. Sim, um dado preocupante, não é? É tão perigoso quanto fumar 15 cigarros por dia, ser alcoólatra ou ser obeso. É isso mesmo. Estar, se sentir sozinho, viver a solidão, também pode matar. E foi partindo desse fato que a Inglaterra decidiu criar um Ministério da Solidão em 2018, nomeando o primeiro Ministro da Solidão e organizando projetos para combater essa epidemia. Uma epidemia oculta que já era prevista em 2018, mas vamos imaginar como isso não tem piorado nesses últimos anos, onde o mundo inteiro foi obrigado a ficar isolado. uma epidemia oculta que foi, talvez, piorada pelo isolamento da pandemia. E hoje eu quero terminar esse vídeo falando para você, talvez a gente não tenha o Ministério da Solidão, talvez a gente não tenha o Ministro da Solidão aqui, onde nós moramos, onde você mora. Mas o seu lar, a sua casa, você pode fazer a diferença na vida de muita gente que talvez está enfrentando a solidão. Então, primeiro, diferenciar solitude, momento de reencontro, de autoconhecimento, de reflexão, de solidão. Solidão associada ao sofrimento emocional. E se a gente detecta que nós estamos passando por solidão ou outras pessoas estão passando por um momento assim, nós podemos fazer o nosso Ministério da Solidão, talvez com uma ligação, uma mensagem, com uns momentos de companhia. Isso pode salvar, com certeza, a vida de muita gente. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer compartilhar com amigos, então não esqueça, antes de curtir, de se inscrever no canal da Igreja Unasco PC. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho